Ô meu mano, o título de hoje é um pouco perigoso, tá ligado? Eu mesmo tenho que tomar cuidado com isso. Alguma vez você já acordou com sangue no olho? Meu, é uma cena um pouco bizarra, né? Mais um aqui, vamos porque tem dia que o MC chega realmente com sangue no olho na batalha e isso quer dizer o quê? Quero ver, quero ver sangue. Se você quer ver, tem sangue no olho. Faz total sentido. Mano, vamos ao seguinte na nossa lista dos salves aqui, ó. Sasuke, quando ele era ainda mais rebelde, mais jovem, pra quem entende de Naruto, ele era um rapaz revoltado e um soco cruel. Não sei porque eu falei desse assunto, mas acho que era por causa do sangue no olho e o primeiro salve é do Biel. E é isso mesmo, você sabe que o Sasuke evoluiu sem precisar de um personal trainer. Logo depois do Biel, você vê que o salve é do William e pros irmãos Stainer. Ah, pode crer. Eu não sei se eles gostam de Naruto ou se é o rap mesmo que tá na pele, mas depois deles eu vou mandar o salve direto pra Roberta Adriele. Então, muito obrigado aí, quebrado. Tamo junto na jornada. Isso aqui é mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação, até o próximo vídeo e é nóis. O beat é de funk, então é por cor e bicão. Eu vou matar a Maria que eu tenho à disposição. Agora vem geral, que ela é uma sequela. O beat é de funk, vira baile de padrão. Presta atenção, vira baile de favela. Por isso agora Aracruz, onde vira Mandela. Só que parceiro, você entende que é braquinho. Vai perder na batalha e também vai no passinho. Como eu tô aqui mando, eu sou um sem-trapante. Essa MC não é constante. Agora eu te espanco no passinho do bote. Mas na verdade, na minha frente é moleque. Eu te dei um tapão, então vai leque, leque, leque. A Marconi vai de favela. Vai perder na rima já que cê não mandou ela. A Marconi vai de favela. Vou bater na Maria e ela vai de cabanjela. A Marconi vai de cabanjela. Você não dá de mano. Agora você perde no passinho do zavaiano. Passinho do zavaiano, mas eu causo seu fim. Por isso agora você vai perder pra mim. Cê tá tudo enrolado, ainda é um garotinho. Hoje eu te bato, enrolo e jogo de latim. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Aqui, mas eu treinta. Cê tá puxando no alto nesse ligado que eu chamou. E agora o brate pode ir, agora eu já revonto. Ela é uma droga, tá? Agora a balança. E um papo só vai. Espirro lá. Agarrá-se na mão dele. Não deixa o pai depois. Cê tá tudo certo. Cê tá preta em todos os lugares. Que repara o culto dos racistas igualzinho o Raposo Tavares Realmente meu dedo zumbi, cê esqueceu que é de Subir dos Palmares Mas agora cê vai perder Eu tô calando um racista com R.A.B Quando eu faço gol, cê escuta o barulho Seu cara é um racista, eu virei Vinícius Júnior Mas que castigo, tô na ponta direita Seu parceiro, sou o Rodrigo Cê não é o Vinícius Júnior, sua rima não foi clara Hoje o Black Panther, eu tô sambando na cara Cê tá sambando na cara, só que não tá mandando uma rima Cê sabe que agora o Tiago já vem te matando nessa disciplina Se o orgulho é futebol, eu vou encaixar no beat Eu vou matar os três sozinho, eu vou fazer o hat trick Vai fazer o hat trick aqui na disciplina Pois é o terceiro aniversário que repete rima Tão fraco, aqui cê toma o pau Calma aí Ele é o Vinícius Júnior, mas aqui toma o pau Vinícius, baila de volta pro litoral Vem, ó Meu Deus Aí, Néo, aí Três, dois, um Cê falou de japonês, cê tá no mundo da lua Não tem tabela de cores, numa família de rua O branco e o preto unido, cala o ridículo O branco, o preto e o japa é quem vai tirar seu título Não vai tirar meu título, vocês não tá junto Família de... Tira meu título, eles não tá junto Família de rua, eu entendo do assunto Ele é o Vinícius Júnior, o Néo é o Rodrigo E eu sou o Ronaldo, que cê sabe, aprendeu comigo Hoje eu sou seu desespero Vamos, 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 vamos Vamos na contagem então, chegou Vem com nós, Rimas em Três E você é o Ronaldo, cê perdeu no seu aparelho Ser inimigo no eu, seu inimigo é o joelho Eu sou o Vinícius Júnior, faço improvisação Eu vou bailar sim, mas em cima do seu cachorro Rimas em Três Só que, pô, mano, sua rima foi um show de horrores Isso aqui na Champions League tá mais pra Libertadores O trio que ta aqui não é da favela Hoje os três pretos tão subindo ao topo da tabela Realmente seu pior inimigo aqui é o seu joelho Cê sabe que agora eu te rimo, né mano? Por isso que esse é o desejo Na rima pode ser o joelho Você sabe que cê não sustenta Também pesando 300 quilos, me responde Que joelho que aguenta? O joelho dele tá Há muito tempo aguentando Seu maior inimigo, cuzão É o passar dos anos Branco e preto unido tão calando Várias bocas Só que três pretos unidos tão ganhando A toda Demorou, JP Aê, aê Rimas em três, dois, um Apolo Só o JP rimou Acho que os outros dois tavam alado Qual foi cê tá olhando Deve tá mó estralado O assunto desse round foi Ronaldo Eu vou ganhar dos trouxa E ainda comemoro no Alambrago Barulho, barulho pra batalha Muito barulho, barulho Cê sabe que eu sou o ator principal É igual o campeonato Chó e sorri no final É, só que você tá no caminho Eu tô nessa batalha Eu vou levar esse troféu Você falou de letra Cê rimou com o Ronaldinho Porque eu sou o negão de tirar o chapéu Agora você sai atropelado Eu sou o Ronaldinho perante o povo E não basta dar um chapéu Eu voto e mando um de novo Fazendo minha rima Pra homem e pra mulher Porque acima da atitude Vem a fé Hoje eu te dou uma caneta O Bernabéu aplaude de pé Aplaude de pé Todo o seu funeral Que eu arranco o grito Até dessa torcida rival A torcida rival O seu cérebro é do tamanho de amendoim Por isso eu vou causar seu fim Eu deixei o Sérgio Ramos no chão Tenta correr atrás de mim A torcida de você Mas agora você vai perder nesse instante O meu cérebro é do tamanho de amendoim E a minha potência de patada de elefante É por isso que pra mim você é um idiota Não é São Paulo contra a RJ Então esse amendoim eu vou fazer virar paçoca Você falou pra mim que era São Paulo Porque você é independente Eu tô com a bala no pente Eu vou levar o troféu Eu não sou gavião Eu não sou do Corinthians Mas ao rap eu sou fiel O cara você é de outra cidade Aí você tá usando a geografia daqui Pra falar a verdade Mas ele falou que ele é gavião Isso aqui não é modalidade Os gaviões são da fiel Os urubus é falsidade Por isso que você desperdiça Já que tu me chamou de urubu Esse é o primeiro que eu levo a carniça Eu sou penta Você não aguenta É uma pena que essa carne podre não me alimenta Futebol de dente ainda tá rolando Tá ligado meu mano Fazendo freestyle agora eu vou te falar Você que vai perder vai caixão Versus encaixão gangue do senhor Omar Que porra que é essa que cê tá falando Você tá ligado que agora cê espanca Você só tá com o dente retinho Porque a aldeia e o pobre te banca Você falou que eu não escuto a verdade Você tá ligado que eu já sou feroz Eu nasci com a verdade estampada na cara Escutar a verdade já é pouco pra nós Mas isso daí é mentira Por isso eu vou além Nem o sistema calou a minha boca Com uma perguntinha pra você acha que é quem Você tá me tirando Falando pra doente daqui que eu caminho Falando o Mikezinho que era filho Agora se daqui não vem eu não vou me batir Pra você poder falar de dente Primeiro dá essa boca cê tira meu ovo Já que agora cê tá com o seu dentinho reto Eu vou te dar um soco Então tá de novo Agora rapaz Tá ligado que agora nós já tumultua Você falou que eu sou mimado Eu não sou porque eu sou filho da rua Cê tá ligado que eu já faço frio Com certeza você já beijalona Na aldeia eu sou o Nvipi Pelo visto você é a nova chorona Olha o brabo Camisa brabo tem nome Quando desse jeito eu acho que o brabo tem fome Aê Agora olha o seu dele Seu parceiro é madrão Porque cê roubou a comida dele Falou a boca eu venci seu problema De uma cota eu tô no corre-roê nas algemas O brabo tem fome e ele tá nesse dilema Por isso de uma cota ele tá mastigando a cena Tá ligado Eu vou te fazer isso diferente Você é nível alto eu sou equivalente Tá aí Pra cima tá praga parceira a sessão Cê tá guardando MC Eu tô guardando uma façoca e o seu coração Por isso que agora meu mano Chega o mandano Cê vai ficar mandando decorada de paçoca Já passou e por isso agora eu tô na disciplina Paçoca era sua espada Sua paçoca hoje é mais batida que suas rimas Ah parceiro mas sabe que aqui eu tô vivendo Cê tá me vendo e cena tremendo Para eu te falar de paçoca se não imitar o Breno Tá aí, sei lá Eu parceiro agora eu vou te amassando Olha o beat virando Sabe que é paçoca Caralho Esse é o ramo rapaziada Isso aí Noi vai de moca do pute para Começa a levada do jota Por isso que agora A nota branca Desse cara que eu tô chegando Tá ligado que eu tô improvisando Olha o beat virando Olha o sabor virando homem Não, era engano Calma parceiro Virando homem Homem sempre fui meu parceiragem mais rasa Desde quando eles não acreditou E pra fazer rap eu saí da minha casa Boa parceiro cê tá falando de virar o homem Eu mando na shimbo Sabe que eu mato Minha mente é de homem Coração pureza do ponte menino Agora sim uma ideologia Agora sim você foi cruel Sabuó mandando ideologia Caralho vai te ver paçoca do céu O meu vibrano O meu vibrano Cara falar que eu golpei um bro Subarão mais que vai até Homem sempre ao tubarão Só que mais ou menos É, pode mais 192 Já que ele é meu filho Esse cará tá falando? Channel Eu sou MC, por isso que pra mim ser é moleque O Rock Lee precisa de álcool, já o Naruto soa de rap Que nem uma amizada, pega o Rock Lee e sobra se ele não deita na porrada Mas não é rara, você ficou de molho, tá achando que é o garo e a areia foi no teu olho Seguinte crioulo, convoque o Buda, porque eu chego no palpite Cê não mandou voltar e tá travando, cadê o dono do beat? Tá cavando! Tá vento, cruel, gaga, gadineu, tá entendendo? Eu falo, parceiro, verso, insano Eu sigo aqui, teva assando, até que os versos travaram Gaga, piti, gineu, mandou pra sul, eu vou enfiar pra paçoca no olho do cu Não, não, não! Jacque! Fora de Coisa Louca! Quando eu vendo geralmente as pessoas colocam na boca Não, 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 não! Então com потреб anatomy, eu falo na convicção Agora tem que vender doce com o Manual de Instrução O doce não é uma instrução Por isso que você perdeu essa visão Vou vender doce com uma minha autodestrução Na próxima vez você não bota no botão de autodestruição Pode proceder, mas se eu me destruir Aí vou me refazer e eu vou matar você Porque esse é meu gol, você contou, regenerou Então vou maquem com sapou Você é quem contapou, você é quem contapou Tipo uma moça que tombou Por isso você vai tomar no cu e me regenerar Hoje ele perdeu para o dreadful Pra cima aqui mesmo, só seu ego e seu nariz Vai ficar com o brilho que aqui não pega nada Fica com o nariz por alto que você vai morrer afogada Não sabe contar, eu faço freestyle Eu vou improvisar, sua rima foi fraca e deu uma brecha Muitos negros mortos e poucos na faculdade A conta nunca fecha E mais de 3, 2, 1, depois A vida nunca foi de exatas, infelizmente a conta é insana Mas pra nós que pega poesia, lança mano Somos de humanas e se eles não entendem Que no que a gente faz com a poesia É pra mudar, porque a matemática é a prática da vida Eu te lembro, eu sou de exata Até porque hoje a matemática é a cata A diferença é que eu olho pra cá e te luta E não é em cima do nariz e tora abaixo do foro Nós estamos em diar de glórias Cê sabe meu mano, fica na sua memória Melhor ficar na sua memória Falou de matemática, eu vim pra mudar a história Mudar a história, tranquilão Tudo que eu te falo, eu passo informação Se eu falo de humana e exata O amor de humano nunca vai acertar com total exatidão Eu também acho que não Mas pega a visão que num momento agora Eu vou fazer uma ilustração Porque é minha geografia Usando um pouco da minha matemática Eu quero entrar pra história Porque na rima é uma arte abstrata Já que o tema é escolaridade e também arte Você pegou até pra me olhar e falou Como que a sua arte é abstrata Então esqueça que a rua não tem geografia A gente já quebrou isso Quando atinge o cada quebrada Para de graça Você não atinge nada Sem neurose, sem caô Lili, fala pra mim até agora o que você mudou Geografia no improvisado Meu bioma hoje será dois MC encerrado A nossa casa não me pergunta O que é que vem construir uma nova? É um burro Por isso você vai ter que me engolir E eu te falo que a tua mente já tá morta Chame de Zona Oscar Niemeyer Construindo o ré de cima de todos os dois portas Oscar Niemeyer que construiu a casa do safado Que fez o progresso, que fez a bracinha Pra todos os deputados Aqueles caras que estão lá no planalto Os caras que não sabem Quando é assim o Oscar Niemeyer O meu arquiteto é da co-op Ele fez a casa mambo e o guri meio rima com sentimento Eu sou a pessoa que constrói a casa Eu escolho quem mora lá dentro Se quer um exemplo, agora eu te mato Porque é fogo no racista O microfone serve o MC ou serve pra mudar o discurso racista? Tá bom, então vamos fazer assim Sua avó tá passando bem mais visão do que o Tavim Meu irmão maltrata Se você passar visão, o Tavim morre de catarata Ela só sua gima, mas você vem no apoito Se apressou, então também vou fazer oito Aí rapaziada, ouve algum engano O Tavim tá com 16 a 4 anos Aê, 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 aê Aê, aê, aê A gente tem que na 4 anos essa bicicleta Faz igual a melodia Estoura o risco e dá sozinha do malão porquise Aê, currão, você não tem a rima É catarata, se aponto na catarata da cima É a melodia, mas não tem melodia Amigo, na moral, seu falsete tá em dia Aê, pelo amor de Deus, irmão Se você é a melodia, então vala pro Faustão Aí meu mano vem Eu faço aqui o free, eu te ganho com o façete Aê, porque eu não ganho essa parada Só não faltei que eu faria mais piada Aê rapaziada, esse nome é o lagaio Algum pirata, vem buscar o papagaio Aê, vai tocar com a tua Que lá vai na rua Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aí cê falou a série de papagaio Aí papagaio é você Porque cê falou pra caralho Aí meu mano, aqui eu chego e cê cozua Aê, aê, aê Aê, aê Calma mano, você tá querendo arrancar grito Ele acha que essa parada de argumento É melhor que ele mata dois emitidos ao mesmo tempo Toda a cura da pessoa É que o meu olho é torto, esse é o detalhe, é o olho torto, pra matar 2 MC com uma só postline, causando a mão, de que nós rebrança, 2 MC pra eu não curtir, eu vou mandar pra casa. A diferença é ele mata 2 enquanto eu vou curindo, enquanto ele mata 2 nem 1 você tá conseguindo, aí te perda, pra mim você é um doce, já que ele é gordão vai te encarregar nas costas. Essa parada é mentira, mas eu concordo com o Basque, ele errou a mira, é que cê é pra que se ajoelhe, Miranda o Calc no leãozinho, acertou o chaveiro dêemos. Que inarigada, meu mano, tá ligado com essas ideias que vai se foder, é sério e zé que você até pode querer dar, só que triste eu não quero te comer, ai. Vai ser que o bem meu mano, esse de halboa rio, eu já disse que eu vou mandar na minha rima e agora que cê perdeu meu truta, cê vira entulho. Mas você que disse que era rima de 2022, quando que você vai mandar uma? Então me responde Essa que já tá fazendo freestyle quebravo, por isso agora você te esconde Você falando essa futaria, você nunca vai ser poeta, você nunca vai tá no topo, nunca vai ser sagaz Eu não sei se é que você já escutou Djonga, opinião é igual cunha, você tá dando demais Opinião é igual cunha, meu mano, essa que a parada tá ligado que pra mim cê é um escroto Então por que que no segundo round você só deu a sua opinião citando o nome dos outros Esse cabelo dele é mano, cê sabe que é a minha rima agora que vai ser bem louca Você que tá dando demais, eu só tô vendo o canto e o cravo metendo o palo na tua boca Cabelo louro pra poder combinar com a barbicha Eu falei que é, mas não leva pro coração, cê sabe que isso é batalha e isso é improvisação E sabe que é só gastação Essa é a bicha, cabelo louro, aqui tem caô, meu cabelo louro é pra combinar com você que amarelou Cê só faz gracinha, cê só faz gracinha o tempo inteiro Que árvore eu roubei foi com a árvore do meu dinheiro Cê tem caô, cê tem caô, que eu vou te explicar Pode falar do meu cabelo, mas antes de falar cê tem que pagar Tá ligado na improvisação, deixa só eu te passar a visão Eu poderia até pagar, mas já tô pagando o da Joaltão Ficou aqui nesse dia, ah, falei pra inaltecer, como que falou, pode pá Cê acabou de citar o nome da mina, mas foi só pra debochar Só pra debochar, meu mano, você não sabe improviso Por que você não tá ligado, não viu a batalha comigo Por que, qual foi, caralho, quase o seu bonde, tá balançando pra caralho Beijo no ombro, seu recalco passou longe Você pode até olhar na minha bolota Cê sabe mesmo, mano, que você é idiota Cê faz tua dancinha, cê faz tua gracinha Mas cê vai se perder, porque eu tenho muita rima É isso, meu irmão, não vai perder a moral Cê sabe que é a quicha e cê vai tomar um pau Não sei se acabou o verso, mas se não acabou agora, manda, tá disperso Pode rimar o tempo que cê quiser Cê tá ligado mesmo, vai na fé Porque o fistal é muito bom e você tá de zoa Mi família, então você veio à toa Falou de talco, não finja Porque você sabe, agora não se assemelha Talco é um negócio que tem do lado do rosa da sobrancelha Fala sua boca, você desanima Vim à toa, se foi pra escutar essas merda de rima Você é o pior, você é muito bom Então vê se faz melhor Se você é melhor ainda, então vai tu fazer Porque cê vai vendo na parada Quer julgar minha rima, cê MC ou tu é jurada? Eu não sou MC, mas eu já tô fazendo melhor agora Sabe por quê? Vou te explicar Eu não sou jurada, mas só eu que tenho que me julgar Tá ligado entre os meus Para com esse ego, você e também Deus Porque se liga que você é freguês E se fosse que se foda, eu ia bater nos três É isso aí galera, os MCs que ativaram o modo hack Mas antes eu queria lembrar uma coisa, viu? Não ativa hack não, porque hack é roubar É cheat, não pode Seja real, seja original Conquiste na raça parada Pra você que não me conhece ainda, meu nome é TH Pode ver, por favor, meu trabalho aqui Acompanhando as redes nos links aqui embaixo Que tem na descrição Vai me ajudar bastante E aquela filosofia que fica como todo vídeo Pra você que viu esses MCs aí que tão usando hack Isso não pode, véi A filosofia do que eu aprendi hoje É a seguinte Ladrão que rouba ladrão Não ativa hack na rima não Obrigado, tamo junto Até uma próxima É nóis